Hello, class! Aqui é a Teacher Vitória para mais uma aula de inglês. Let's go, segundo ano! Na aula de hoje, nós faremos um review, uma revisão do conteúdo, do vocabulary, utilizado na unidade 5. Vamos lá? Nós falamos sobre o clothing store. O que é o clothing store? É a loja de roupas. É o lugar onde I can buy, onde eu posso comprar. Let's see. I can buy t-shirt. Vocês lembram que é t-shirt? Muito bem. Posso comprar a sweater. Pants. Sempre no plural. Socks. Repita com a Teacher. Socks. Meias. Pajamas. Cap. Que é boné. Dress. Vestido. Sneakers. Tênis. Sandals. Sandalhas. Skirt. Saia. Folha de atividade. One. Desenhe de acordo com a descrição. Então, a Teacher colocou em cada uma a vestimenta, a roupa e a sua cor. E vocês vão desenhar de acordo com aquilo que a Teacher pediu. A. Blue pants. E pink t-shirt. E a B. Rap jamas. Dois. Escreva o nome de cada item. Então, abaixo de cada roupa, vocês vão escrever como nós falamos em inglês. Três. Desenhe e escreva o que você está vestindo. Então, aqui nesse quadrado grande, vocês vão desenhar o que vocês estão vestindo no momento. E também vão escrever embaixo... Vão escrever embaixo o nome das vestimentas. Se é t-shirt, se são pants... Obrigada, segundo ano, por mais essa aula. Bye, bye. Vejo vocês na próxima.